Olá, moto-youtubers, espectadores! Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Corrêa e para quem me conhece, eu também sou o Luiz Corrêa. E se você é novo aqui, tratamos de moto, viagens de moto, palpites e equipamentos para motociclista. Sejam muito bem-vindos! Bom, vamos ao ponto. Fiz um test-ride na Highway Davidson Pan-América durante o evento Festival Interlagos 2022. E apesar de eu ter dezenas de milhares de quilômetros em cima de moto, essa é a primeira vez que rodo numa Harley-Davidson. Então segue aí! O senhor deixará ligado, tá? Uhum! Beleza! Então, a embreagem é por cabo, mas é até macia. Então é tranquila. A bateria acabou, então ele teve que inserir a senha. Não sei se vocês ouviram aí. E queimou só a primeira vez de Harley-Davidson. Amortecedor de direção, legal. E tô vendo aqui, ela tem esse parabarro aqui. Tem moto que não tem, faz uma sujeira do caceta. Regulagem. Vou colocar no mais baixo aqui. Bem prática. E vamos nós. Ah, não vi se tinha quickshifter. Vou ter que descobrir destruindo o câmbio. E lá vai eu de Harlon. Vou dar uma puxada em segunda. Nossa, muito lerda, viu? Muito lerda. Eu pensei em segunda, pensei que ia dar uma chussada aqui. Vamos tentar de novo depois. Caceta! Que decepção! A unidade testada estava com algum problema. Eu estimo que tinha somente uns 50 cavalos ou menos. Poxa, Harley. Meu primeiro contato com a marca foi totalmente decepcionante. Moto sem força alguma. Cara, não tem motor essa moto. Caramba! Olha, ela tá muito fraca. Eu acho que algum problema é da unidade. Ou eles programaram pra moto ter metade do cavalaria e tal. Tá muito lerda. Muito. Sem toque, sem força. E ela tem até 100 e até tudo. Aí. Indicador de marcha dela é pequenininho aqui. Mas acho que é questão de acostumar. Olha, a segunda. A 40 por hora. Vou chamar até no final. Olha a beleza. Nossa! Colei a mão. E vamos de alguns dados técnicos. A Panamérica tem o clássico motor V2, que entrega 150 cavalos e bons 13 kg de torque pra movimentar os 258 kg em ordem de marcha. Esses números são coerentes com os principais concorrentes. Essa Big Trail tem o clássico aro 19 na dianteira e 17 de atrás. E tanque de 21 litros de capacidade. É, o problema. Ela não cresce, viu? Tá mal, tá pelado. Dando um tchauzinho pra torcida. Enfim, vamos tentar não falar do motor. Mas câmbio dela é legal. A posição pra mim, que tem um corpo mais diminuído, tem um metro e sessenta e outro. É legal, sem alguma grandona. Vamos ver aqui. Ah, filha da mãe. Eu vou te passar, eu vou te passar. Então, a bolha eu não curti também não, viu? Ela balança, apesar que isso aqui não é defeito. Não, é bem. Não dá uma boa impressão. E a proteção não é tão legal. Eu tô acostumado a botar na bolha da minha Tiger XRT. Suspensões e freios de marcas top. E painel TFT de 6,8 polegadas, sensível ao toque. O ABS é de última geração, então tem controle de empinada e também tem leitura nas curvas. Uma curiosidade é que, apesar dos modelos de teste terem a roda com raios e pneus sem câmera, as primeiras unidades à venda no Brasil terão roda de liga leve. De getty getty a moto vem com manoplas aquecidas, piloto automático, modos de pilotagem, suspensões semiativas, monitoramento de pressão dos pneus, cavalete central e faróis que iluminam em curva. Lembrando que o sistema final de transmissão é pela boa, velha e confiável corrente. Eu não irei comentar sobre preço, pois tá tudo caro. E não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas no dia da gravação achei meio caro essa Panamérica, pois há motos bem mais equipadas por preços similares. Analisando as concorrentes, a Panamérica tem um diferencial que irá agradar os pilotos de menor estatura. Como opcional, há um sistema que é possível configurar para que a moto em baixa velocidade abaixe as suspensões. E excelente para parada e poder fazer manobra com o menor risco de cair parado. Quem anda de Big 3 sabe muito bem o que eu tô falando. Ah, e a altura do assento é de 830 milímetros na regulagem mais baixa e 875 milímetros na mais alta. Ponto para ergonomia que abrange grande amplitude de altura de pilotos. Como ponto negativo para quem gosta de longas viagens e roda muito, é o intervalo de revisões. Apenas 8 mil quilômetros, ante 10, 15 ou 16 mil das concorrentes. Apesar do chassi ter local para engate de baús sem a necessidade de ferragens, até o momento a Harley ainda não disponibiliza esses acessórios. Sobre o teste em autódromo, não dá para sentir muito o trabalho das suspensões, pois o pavimento é bem próximo da perfeição, bem diferente do que encontramos em vias públicas brasileiras. E a grande decepção foi não poder sentir o vigor do motor estadunidense, que tornou o teste chato, monótono e decepcionante. É, moto, eu estou bem espectador. Vamos ficar de pé para ver aqui. A posição de pilotagem dela é legal, de pé. Então esse foi o meu primeiro contato com a marca Harley Davidson e breve vídeo de outro teste que fiz no mesmo evento. Passei pela Versys 1000, moto que eu já testei duas vezes e adorei. Mas dessa vez eu tive que escolher três motos só, né? É isso. Então eu sou malto, youtuber, espectadores. Meio frustrado a minha primeira aparição de Harley e do Davidson. Mas agora vamos buscar a rádio que ela deve estar esperando passar de novo. Música 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 Música